Olá a todos, aqui é Fernanda Abreu. Em maio de 2019, eu fui conhecer um projeto fantástico de recuperação dos manguezais da Baía de Guanabara. A nossa Baía de Guanabara, que não pode morrer. Eu estou aqui para prestar o meu apoio aos pesquisadores da UF, da UERJ, do Fundão, aos ambientalistas, aos pescadores, aos catadores de caranguejo e todos os envolvidos. A APA Guapimirim não pode acabar. Assine a petição.